3rd Party Administration, ou TPA, é a terceirização da gestão de sinistros. Nossas soluções de TPA auxiliam clientes que queiram gerir seus sinistros como uma extensão de seus próprios negócios. Dê uma olhada e veja como fazemos isso. Entregar um serviço de gestão de sinistros excepcional é um desafio complicado, mas para gerir sinistros nacionais e internacionais é necessário conhecimento global e experiência local, suportado por um sistema de gestão que oferece escala. Sedwick faz exatamente isso e de uma maneira simples, por conta da nossa presença e conhecimento. E como fazemos isso na prática? Sedwick tem mais de mil colegas fora dos Estados Unidos, focados diretamente em TPA, trabalhando de nossos escritórios locais ou nos sites dos clientes, em centenas de locais, globalmente. Em mais de 65 países. Nosso time é o seu time. Baseados localmente e com conhecimento e suporte global, colegas com profundo conhecimento das diferentes regulamentações, ambientes legais e seus impactos nos clientes localmente e nas operações internacionais, e capazes de prover serviços onde e quando for necessário. O resultado? Escalabilidade de serviço única com profissionais que dominam as operações dos clientes. em todos os níveis de negócios. Navegando os processos entre países e territórios, gerindo sinistros com tecnologia de ponta, fazendo pagamentos em qualquer moeda, com suporte de profissionais proficientes em diversas línguas, coordenados de forma central, e garantindo a governança esperada de um líder de mercado. É como juntos gerimos mais de 4 milhões e meio de sinistros por ano. Amanhã, podemos estar ajudando você. Sedwick TPA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.